Miserade Renobis Ora, ora, Pronobis É no sempre, será, oh ia, ia É no sempre, sempre, serão Já não somos como na chegada Calados e magros, esperando o jantar Na borda do prato se limita a janta As espinhas do peixe de volta Pro mar As espinhas do peixe de volta Pro mar Miserade Renobis Ora, ora, Pronobis É no sempre, será, oh ia, ia É no sempre, sempre, serão Tomara que um dia, dia, um dia seja Para todos e sempre a mesma cerveja Tomara que um dia, dia, um dia não Para todos e sempre metade do pão Tomara que um dia, dia, um dia seja Que seja de linho, dia, um dia, um dia não Na mesa da gente tem banana e feijão Miserade Renobis Ora, ora, Pronobis É no sempre, será, oh ia, ia É no sempre, sempre, serão Já não somos como na chegada O sol já é claro Nas águas quietas do mangue E derramemos vinho E derramemos vinho no linho da mesa Molhada de vinho e manchada de sangue Molhada de vinho e manchada de sangue Miserade Renobis Miserade Renobis Ora, ora, Pronobis É no sempre, será, oh ia, ia É no sempre, sempre, serão Nem reabra-se, ilesil Feu, fuzê, ilesil C-A-K-D-H-A-O-T-U-A-O Ora, Pronobis Ora, Pronobis Ora, Pronobis Miserade nobis Orar a prologue É do sempre e será o que é É do sempre e sempre e será o que é É do sempre e será o que é